Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meus amigos concurseiros do IBGE. Eu sou a professora Joana Fernandes e vou iniciar com vocês mais uma aula de conhecimentos técnicos para o concurso aí, né, processo seletivo aí de recenseador e agente censitário, tá bom? Essa não é a nossa primeira aula, a gente já tem uma playlist aqui no YouTube com diversas aulas, então se você ainda não assistiu as primeiras aulas vai aparecer um cardzinho aqui em cima, para você ser direcionado para a primeira, tá? Que aí você vai dar a sequência e vai conseguir aí ter aí todo o conteúdo, a gente já falou muita coisa importante, já mostrando até para vocês, né, com questões que são coisas que caem nas provas e você precisa se atentar no seu estudo, tá bom? Antes de começar a aula, dois recados, o primeiro é se inscreva no nosso canal, deixe o seu like, né, tanta gente aí elogia, gosta do nosso trabalho e não se inscreve no canal, gente, a maneira mais bacana de você estar retribuindo o nosso trabalho é se inscrevendo no canal, deixando o seu like, tá? Essa é a maneira de você dizer para a gente que o nosso trabalho está tendo utilidade para você, está sendo bom, está te beneficiando, isso vai incentivar, né, para que a gente possa fazer cada dia mais um conteúdo de qualidade gratuito aqui no YouTube, tá bom? Outra coisa também, tá, gente, tem o nosso grupo do Telegram, o link está aqui na descrição. Professora, por que eu vou entrar no grupo do Telegram? Eu já sou inscrita no canal, eu já ativei o sininho, às vezes o YouTube não notifica a aula nova, a gente não sabe como é que funciona, é um algaritmo maluco aí, né, algaritmo maluco, né, do YouTube, agora saiu do YouTube. Então, para você ter certeza que você vai estar sendo notificado quando as aulas novas saírem, é importante que você entre no nosso grupo, que lá no nosso grupo a gente coloca o link da aula, tá? Toda vez que lançar a aula nova, você recebe o link e também se tiver alguma atualização sobre o teu concurso, a gente vai colocar lá, se sair algum outro edital que possa ser interessante para você, você também vai receber lá, através desse grupo do Telegram, tá bom? O link está aqui na descrição, ok? Vamos então começar a nossa aula, a gente está falando do recenseador, a gente já falou aqui que o recenseador, ele vai ser o cara responsável pelas... O cara não, né, o cara ou a cara, a gente tem o mesmo falando masculino, né? Vai ser a pessoa responsável pelas entrevistas, melhor, a pessoa, né? Então, vai ser a pessoa responsável pelas entrevistas, de lá de porta em porta, fazer as perguntas para os moradores, cobrindo uma área que é chamada de setor censitário, que é uma área onde ele vai atuar, onde ele vai ter que ir em todas as residências, todos os domicílios daquela área, para fazer as perguntas e aplicar o questionário de amostra ou básico, né? De acordo com o sistema do IBGE e colher os dados necessários, tá bom? E esse setor censitário, ele escolhe, como ele escolhe? De acordo com a classificação dele no treinamento, os primeiros colocados vão tendo prioridade de escolher o seu setor e os últimos colocados vão ficando com os setores que restarem, tá? Dentro de um determinado município, você vai ter vários setores censitários, ok? Também falamos sobre os instrumentos de trabalho, que o recenseador, ele tem um mapa físico, né? Que é dado a ele, para poder atuar na área. E ele também tem isso aqui, ó, que está na mão da moça, ó, a mãozinha dela aqui, ó. Que é chamado de DMC, dispositivo móvel de coleta, tá? Que é um aparelhinho, né? Tipo um smartphone, um palco top, enfim, com a canetinha, onde ele vai registrar as informações, inclusive, as respostas que vão ser dadas pelos moradores durante a coleta, tá bom? Nesse DMC tem a lista de endereços, tem mapa, enfim. Então, acho que assim, a gente já fez um resuminho aí do que é o trabalho do recenseador. Então, a gente vai ver agora, dinheiro, vamos falar de money, né? Vamos falar de dinheiro, ninguém trabalha de graça, né? Vamos falar agora como é que é calculada, enfim, essa remuneração do recenseador, vamos lá. O cálculo da remuneração do recenseador, tá? A remuneração mensal do recenseador, gente, vai ser por produção, tá? Quanto mais domicílios você recenciar, mais dinheiro você vai receber, tá? Então, vai ser por domicílio. Quanto mais você realizar os questionários, cada questionário vai te dar um valor, tá? Que vai ser definido aí no IBGE. Calculada por setor censitário, conforme taxa fixada de conhecimento prévio, com base na quantidade de unidades recenseadas, domicílios urbanos ou rurais, pessoas recenseadas e registro no controle de coleta de dados, tá? Então, existe um valor por cada domicílio, por cada unidade que você vai cobrir durante o censo, tá? Quanto mais você recensear, maior será o valor da sua remuneração. Por isso que é uma remuneração, guarda isso aqui, tá? Por produção. Se vir na tua prova que ela é fixa, tá errado, tá? Se vir na prova que ela é comissionada, tá errado. Não é comissão porque não existe ganho que o IBGE é financeiro, não sei. Não é? Então, é uma produção. É por produtividade, tá? Ela é mensal, mas ela é por produtividade. Quanto você produziu de cento de recenseamento naquele mês? Quantos domicílios você recenseou? Isso aí é calculado um valor e é entregue esse valor a você, tá bom? Então, em um mês, o recenseador poderá receber vários pagamentos de acordo com a liberação dos setores produzidos. Então, vamos supor, tá? Você pegou um setor censitário, tá? E você fez esse setor em uma semana. Em uma semana, você finalizou um setor. Então, você vai receber. Esse aqui é o setor 1, tá? Você fez em uma semana. Aí, na semana seguinte, você foi lá no posto de coleta, né? E descobriu que tem o setor 4, que ninguém ainda fez. Você pega o setor 4 e em 3 semanas você termina ele. Vamos supor, tá, gente? Então, você tem dois setores. Quando você finalizar o primeiro setor, você já vai receber a tua remuneração em seguida. Não tem que ficar esperando acumular, não. Já vai receber. E quando você terminar o próximo setor, você vai receber o próximo setor. Então, pode acontecer de você ganhar mais de um pagamento por mês. Vai depender dos setores. E, às vezes, acontece, gente. Por exemplo, no censo que eu trabalhei em 2010, tinha mais setores do que recenseador. Então, os recenseadores que foram rápidos, conseguiram pegar mais setores para recensear e ganharam mais. Os recenseadores que foram um pouco mais devagar, como era o meu caso, por exemplo, eu tinha filho pequeno, minha filha era pequenininha, eu não tinha tanta disponibilidade. Então, eu fui um pouquinho mais devagar no meu recenseamento. Eu fiz um setor só. Terminei meu setor, recebi meu pagamento. Mas teve pessoal lá que, pô, galera nova, sem filho, com bastante disponibilidade, disposição, que fizeram dois, três setores e ganharam, claro, mais do que eu. Entendeu como é que funciona? Então, tranquilo. Vamos lá. A remuneração, gente. Isso aqui, você que já trabalha ou já trabalhou de carteira assinada, já tem uma ideia. Mas é bom a gente ter esses conceitos, tá? Porque cai muito isso em prova, tá? Remuneração bruta e tem a remuneração líquida, tá? A remuneração bruta, total, né? É o ganho total do recenseador. O que é que é calculado? A produção que ele teve, mais o salário família quando houver, tá? Ou seja, em alguns casos, se o recenseador estiver dentro lá, né, das condições para ter direito ao salário família, ele vai receber. É um dinheirinho a mais, nem muita coisa não, tá? Então, vai ter a produção, mas o salário família que vai ser o bruto, vai ser o total do que ele vai receber, tá? A líquida é o valor recebido após os descontos aplicados na remuneração bruta. Então, eu tenho uma remuneração RB bruta, tá? Eu vou tirar aqui os descontos, a gente vai falar desses descontos, e vai ser igual a remuneração líquida, RL, tá? Então, eu pego a bruta, tiro os descontos que vão acontecer, a gente vai falar deles agora, e aí o que restar, que é o que vai vir de fato para a mão do recenseador, é a sua remuneração líquida, tá? Remuneração bruta e líquida, vamos lá. É preciso diferenciar as duas, é claro, né? Os descontos mais comuns que costumam ocorrer na remuneração bruta, para a remuneração líquida, são, vamos lá, vai ser descontado o valor do INSS, tá? Que pode ser uma líquida, que vai, a líquota, né? Que vai variar de 8 a 11% da remuneração de acordo com a tabela vigente no mês do pagamento, tá? Então, vai haver aí uma porcentagem descontada referente ao INSS, que são seus direitos previdenciários, tá? Para fins previdenciários. Também vai ser descontado o imposto de renda sobre pessoa física. Existe um valor, eu não sei quanto está agora, tá? Se você sabe, coloca aí no comentário que a gente publica, tá? Que é bom que os colegas poderem também consultar. Eu lembro, na época que eu, né, trabalhava na iniciativa privada, se eu não me engano, era a partir de R$ 1.800, não sei como é que está agora, mas a partir de R$ 1.800,00 de pagamento, você já não pagava só o INSS, você também tinha que pagar o imposto de renda, já descontado no seu pagamento, tá? Esse imposto de renda também é descontado, né? Se você, por exemplo, fez um setor censitário lá, que você vai receber R$ 3.000,00 bruto. Então, além do INSS, também vai ser descontado o imposto de renda, porque está dentro lá do desconto. Agora, receber R$ 600,00 não vai ter desconto de imposto de renda, só vai ser o desconto do INSS, entendeu? Também pensão alimentícia, então se a pessoa, né, é pai e deve pensão alimentícia, vai ser descontado dessa remuneração. E também os valores de produção recebidos indevidamente. Então, se de repente você recebeu a mais algum dos pagamentos por algum erro lá do IBGE, tá com o INSS na cabeça. Esse valor depois vai ser descontado em uma outra remuneração para compensar, tá bom? Ó, guarda isso aqui, ó, essa tabelinha, ó. Remuneração bruta, que é a produção mais o salário família, tira o INSS, que pode ser de 8% a 11%, e em alguns casos também o imposto de renda e pensão alimentícia, tá? Esse cálculo aqui, essa continha de subtração, vai resistir, vai dar o valor que, de fato, você vai receber em dinheiro, que é a remuneração líquida, bom? Olha uma questãozinha sobre isso, ó. A remuneração mensal do recenseador será por produção, e por conta disso, é de suma importância que cada um tenha conhecimento sobre esses conceitos de remuneração, bem como os descontos mais comuns que costumam ocorrer. Desta forma, o ganho total do recenseador, produção mais salário família, quando houver, refere-se ao ganho total, bolo, sem desconto. O que é o bolo sem desconto? É remuneração líquida ou remuneração bruta? É isso que a questão quer saber, ó. É líquida, é provento, por rescisão, subsídio ou bruta, gente? A gente acabou de ver que a remuneração total, sem desconto nenhum, é chamada de letra E, remuneração bruta. Depois do desconto, já é a líquida, que é o valor que, de fato, você vai receber, tá? Tranquilo, mas tem que conhecer, porque isso cai muito, tá? Fala, meus amigos concorceiros! Deixa eu dar uma paradinha rápida para te dar um recado. Se você quer turbinar os seus estudos e praticar mais questões como essa, deixa eu te apresentar os nossos materiais. Pessoal, nós preparamos para vocês 101 questões comentadas de português por apenas R$ 12,00, 50 questões comentadas de matemática também por apenas R$ 12,00, 88 questões comentadas de conhecimentos técnicos por R$ 15,00 e 68 questões comentadas de ética no serviço público por apenas R$ 12,00. E, professor, como eu faço para comprar esses materiais? Vamos lá, vou te explicar. Aqui está o nosso site, tá? expressoconcurso.com.br Vai abrir nessa página inicial. Aí você vai clicar onde? Em concursos. Está vendo aqui, o mouse aqui em cima? Clique em concursos e você vai ser direcionado para outra página. Logo em seguida, você clica em quê? Concurso IBGE Recenseador. Clicou. Olha o que abriu para você. Aí aqui você vai poder assistir todas as nossas aulas, igual você está assistindo no YouTube. E temos nossos materiais em PDF. Você pode estar comprando os materiais no modo individual e comprando o combo. No modo individual, se você somar os materiais, vai dar exatamente R$ 51,00. Comprando o combo de uma vez só, você vai pagar R$ 40,00. Vai economizar R$ 11,00. É só apertar no botão comprar e você vai ser direcionado para o PagSeguro. Aqui, vendido por Jorge Paulo de Freitas Fernandes. Aí você vai botar o seu e-mail, os seus dados. Você pode estar comprando no cartão de crédito e o material será enviado no mesmo dia para você, para o seu e-mail, ou no boleto. No boleto, você tem que aguardar compensar o pagamento. Ele compensa no próximo dia útil. Agora, deixa eu te apresentar um pedacinho do nosso material. Veja bem. Conhecimentos técnicos. Ele é feito em duas partes. A primeira parte é com comentário e a segunda parte sem comentário. Como é que funciona? Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo aqui? Exercício 1, vem a questão e logo em seguida, em vermelho, o comentário. Está vendo? E o sem comentário? Sem comentário são as mesmas questões sem comentário com o gabarito no final para você treinar. Deixa eu te mostrar. Vamos lá. Vamos para a página 53, como diz o índice. Vamos lá. Olha. Questão número 1, sem comentário, sem comentário, com o gabarito no final. Está vendo aí? Então, você vai poder treinar e turbinar os seus estudos. Deixa eu te mostrar de matemática. Olha só que delícia. Não tem como não aprender, gente. Muito simples, muito fácil, tá? E, gente, a gente também trabalha com transferência bancária, tá? Se você tiver interesse em adquirir nossos materiais. Se você tiver interesse em adquirir os nossos materiais dessa maneira, está aparecendo para você aí na tela o número do nosso zap e também tem aqui na descrição do vídeo. Entre em contato que a gente vai estar te auxiliando. E não se esqueça. Estuda que a vida muda. Ah, aquele abraço. Bom, gente, agora a gente vai calcular a remuneração por rescisão, tá? Que é quanto você vai receber no final do seu contrato com o IBGE, tá? No final do contrato, o IBGE vai te dar uma remuneração por rescisão. Um valor que é calculado como? É isso que a gente vai ver agora. Esse valor se refere ao proporcional do 13º salário e das férias indenizadas, tá? E é baseado em qual valor recebido, né? O fato do recenseador não possuir um salário fixo, no caso, faz com que seja necessário fazer um cálculo da remuneração média mensal que ele recebe. E é em cima desse valor médio mensal que vai ser calculado quanto ele teria direito de 13º e quanto ele teria direito de férias indenizadas, bom? Então, vamos lá. Como é que é feito o cálculo dessa remuneração média mensal? Olha, soma todas as remunerações que ele recebeu. Então, todos os valores que ele recebeu do IBGE são somados, tá? E são divididos pelos números de dias do contrato. Se ele ficou 60 dias, vai dividir por 60. Se ele ficou 30 dias, vai dividir por 30. Se ele ficou 90 dias, vai dividir por 90, tá? E aí, essa divisão, o resultado dessa divisão vai ser multiplicado por 30. E aí, eu vou ter o valor da média mensal, né? Da remuneração média mensal que ele recebeu, tá? Vamos supor que depois de fazer essa conta, a conta aqui do João, a gente descobriu que a remuneração média mensal dele era de 2 mil reais, tá? Então, em cima desses 2 mil reais vai ser calculado o décimo terceiro salário que ele teria direito, tá? Então, 2 mil reais dividido por 12, que seria, né, quanto ele teria direito em um ano. E aí, eu multiplico depois pelo número de meses que ele trabalhou. Se ele ficou 2 meses no IBGE, eu vou pegar 2 mil reais, vou dividir por 12. O resultado, eu vou multiplicar por 2. Eu tenho o valor que ele tem direito de décimo terceiro, tá? Ou se ele ficou 3 meses, vou multiplicar por 3, vou multiplicar. Então, eu peguei esses 2 mil reais, dividiria por 12, tá? Que seria por um ano inteiro de trabalho. Então, 2 mil reais dividido por 12. E aí, o resultado, né, seria aqui o X, né, eu multiplico pelos meses trabalhados. Se ele não trabalhou 3 meses, se ele trabalhou 4 meses, se ele trabalhou 5 meses, eu vou multiplicar e vou descobrir o valor do décimo terceiro, tá? Ah, mas ele ficou 2 meses e 15 dias. Considera como 3 meses, tá? Se ele ficou 2 meses e 10 dias, vale como 2 meses. Se ele ficou 2 meses e 16 dias, vale como 3 meses. Olha aqui, ó. A regra, né, é uma fração igual ou superior a 15 dias, será considerado um mês integral, tá? Então, se ele trabalhou 1 mês e 10 dias, 1 mês só. Se ele trabalhou 1 mês e 15 dias em diante, já conta como 2 meses, tá bom? Férias indenizadas. Indenização relativa ao período incompleto de férias na proporção de 1, 12 avos por mês de efetivo exercício ou fração superior, né, a 14 dias acrescido do adicional de 1 terço da remuneração das férias. Então, se ele falou na remuneração, mesma coisa, dividi por 12, né, e aí multiplica pelos meses que ele trabalhou, tá? Mas essa remuneração média é acrescida já de 1 terço. Então, seria 2 mil acrescido de 1 mil, 3 mil. Aí, eu calculo 1 dozeavo, né, e multiplico pelo número de meses. Só que na décimo terceiro, a partir de 15 dias já vale como um mês. Nas férias, a partir de 14 dias já vale como um mês. Então, trabalhou 2 meses e 14 dias, já vale como 3 meses pra cálculo das férias indenizadas, tá bom? É um pouquinho mais chatinho, que mexe um pouquinho de matemática, mas não tem mistério, não, tá? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. De repente, se for o caso, lá na frente, eu faço uma aulinha pra falar com um pouquinho mais de calma sobre isso, fazer algumas simulações com vocês, pra isso ficar bem claro na cabeça, tá bom? Ó, um beijo, fica com Deus, estuda, que a vida muda.